Olá, pessoal! Bem-vindos ao Resenhas da Bell. Eu sou Bell Silva e esse é o nosso canal de resenha. No vídeo de hoje eu vou apresentar minhas autoras favoritas de romance de banca. Então, vamos lá conferir? Olá, pessoal! Cheguei! Trazendo a minha lista de autoras preferidas de romance de banca. E como não poderia ser diferente, eu tenho que começar com a minha autora favorita de romance de banca e de livraria também, né, gente? Nora Roberts, né? Os McGregor. Eu amo a escrita da Nora. Eu vou falar muito da Nora aqui. Eu já disse isso. Eu vou me repetir sempre porque eu amo a escrita dela. Então, essa é a minha autora favorita de sempre em romance de banca e romance de livraria. Ela é simplesmente a minha autora favorita na vida. Depois da Nora, gente, vem Caroline Davidson. Eu amo muito a escrita da Caroline. Eu amo muito esse livro, O Herói de Maggie. Assim que eu tiver a oportunidade, eu venho resenhar esse livrinho, porque é o meu clássico de... o meu histórico de banca favorito, esse livrinho aqui. Eu amo demais esse livro. Eu já li e reli e não tenho nem noção de quantas vezes eu reli esse livro. Depois, vem Ruth Lungan, outra autora de clássico histórico, que eu também amo a escrita dela. Eu amo o jeito da Ruth escrever. Os livros dela são maravilhosos. Esse não é o meu livro favorito dela, mas eu quis mostrar esse aqui porque é um dos meus favoritos também. E o meu favorito eu vou resenhar logo, logo, assim que eu tiver a oportunidade. Depois, gente, eu acho que eu já fiz uma resenha aqui da Lori Costa no canal. Paixão Inesperada. Eu vou deixar a descrição depois lá, o link lá na descrição do vídeo de Paixão Inesperada, para quem quiser assistir a resenha depois. E esse daqui é Quando Ousa, da Lori Foster. Outro livro que eu preciso resenhar. Por mais que ele pareça ser um livro grande, é uma história tão envolvente, que você começa ele e você não quer parar de ler. E, gente, eu vou confessar um segredo sobre esse livro. Quando eu comecei a ler, eu tinha uma mania insuportável de ler sempre o finalzinho do livro, para ver como o livro terminava, se tinha final feliz, se dava tudo certinho. Até que, nesse livro aqui, que é de policial, que eu amo suspense policial, que futuramente todo mundo vai descobrir isso, que eu amo um livro de policial, eu descobri quem era o bandido, lendo o resuminho final. E, a partir daquele momento, eu nunca mais li um final de livro e eu nunca mais peguei um spoiler. Eu não gosto de spoiler, assim, os spoilers em principal, assim. Aí, eu nunca mais fiz isso, aprendi a lição. Parei, nunca mais olhei finalzinho de livro. Outra autora que eu também amo, a escrita dela, é a Linda Ward. A Linda Ward, ela tem a série dos Mackenzie, que é muito boa. E tem esse livrinho aqui, gente. Eu gosto muito desse livro, Coração Eterno, que, para muita gente, é um livro polêmico, que eu ainda preciso ler e resenhar, mas eu gosto muito desse livro. Por mais que a temática seja um tanto assim. É, meio duvidosa, mas a história é bem escrita. E essa autora aqui de banca, gente, eu acho que muitas pessoas não conhecem a escrita dela. Da Sharon Sala. Tudo que eu li da Sharon, eu gosto, eu amo Borboleta, eu amo Lembre-se de Mim, eu amo Resgate de uma Paixão. São livros da Sharon que eu amo, então eu amo a escrita dela. E eu vou sempre... Ela vai sempre entrar entre as minhas autoras favoritas. Não tem como ela ficar de fora, porque o jeito dela escrever é muito, muito bom. E ela tem essa pegada de romance policial, de investigação, de suspense, que eu tanto amo. Depois, vem mais uma escritora de clássico histórico, Teresa Michels. Eu amo esse livro da Sarah. Esse livro conta a história de uma mulher branca e um mistiço índio. A Sarah passou por coisas horríveis. Eu acho que ela fez uma coisa que muitas mulheres jamais seriam capazes de passar e sobreviver. E o mocinho daqui, eu esqueci o nome dele agora, no momento. Quando eu vim a resenhar, eu falo. Ele também é um sobrevivente, ele e os filhos dele. Esse casal se encontra e eles têm que lutar junto para sobreviver junto ao preconceito do povo. Então, esse livro é um livrinho que eu amo também. Tem um cantinho ali no meu coração guardadinho, né? Porque eu gosto muito. Outro clássico da literatura romântica é da Débora Hayley, A Bela e o Barão. Eu também gosto muito desse livrinho. Eu acho a história dele também bem escrita, bem evoluída por ser um clássico histórico. Eu amo esse livrinho também, gente. Eu gosto da escrita da Débora. Ellen Biatin. Eu amo os mogrinhos da Ellen, porque eu acho que os mocinhos da Ellen, eles não são assim tão ogro. E eu amo esse livro da Ellen. Eu amo o Raul. Esse é um livrinho assim, curto, de rápida leitura. Eu não gosto da mocinha desse livro. Eu gosto do mocinho. Eu gosto do Raul. Ele é o máximo. Eu amo esse livrinho de paixão. Tem um cantinho no meu coração que é só dele. Mais um clássico histórico. Gente, vocês vão descobrir o seguinte sobre mim. Eu não leio, não sou muito fã de histórico de livraria, mas eu amo um histórico de banca. Então, eu amo esse livro aqui. Perfume de Lilás, da Elizabeth Lane. Eu amo esse livro. Eu amo a temática dele, a sobrevivência dos índios, a luta deles por sua terra, por sua família, pelas suas crenças. E outra mulher branca que entra nessa luta de peito aberto. É uma história muito bem escrita, muito bem desenvolvida. E eu amo. A Substituta, de Margaret Murray. Outro livrinho da hora. Gente, vocês vão ver que vai ter muito clássico histórico aqui, porque eu gosto muito dos históricos de banca, tá? Esse é outro livrinho muito bom. Pra quem ainda não leu, leia aqui. Vamos adorar. Que é uma escrita... A escrita da Margaret também é muito, muito boa. Torrey Phillips é mais um clássico histórico. Esse livro é um clássico histórico que traz uma temática diferente. Eu vou falar porque eu gosto dele. Porque ele fala sobre cigano. Ele fala um pouco sobre a tradição cigana. E o mocinho daqui, o Sander, ele é muito engraçado. Então, ele é... Ele era pra ser o cara que veio pra dar um fim na vida da mocinha, digamos assim, né? Ele era o carrasco dela. E no final, ele acaba se apaixonando por ela. E essa história de amor é muito linda. E tem umas partes que é muito engraçada. A Família Cavendish é muito engraçada. É uma série. Que eu ainda vou vir aqui apresentar a série pra vocês. Os que eu tenho físico da série. Mas aí eu vou fazer uma listinha de todos os livros dessa série. Mas esse é o meu favorito da série. Gente, mais uma autora de banca que eu gosto muito da escrita dela. A Miranda Lee. Ela tem os mocinhos que às vezes são meio ogros também. Mas ela tem uma parte de pegada, uma pegada ótima, uma pegada de escrita que eu gosto. Eu gosto da escrita da Miranda. Eu sempre gostei. Se eu tivesse que escolher entre a Lini Graham e a Miranda Lee, eu sempre gostei mais da Miranda Lee. Tanto, gente, que a Lini Graham não tá aqui na minha lista de autoras favoritas. Porque ela não é uma das minhas autoras favoritas. E a Titia Palmeirão não é uma autora favorita. Só que a Titia Palmeirão é aquela autora tipo assim. Ou você ama, ou você odeia, ou você tem aquele sentimento misto pela escrita dela. No meu caso, o meu sentimento pela escrita da Titia Palmeirão, ele é misto. Eu não amo, mas também não odeio de tudo. Eu amo Agonia e Extase, é meu livro favorito dela. Eu amo O Último Mercenário, que é um livro dela que eu também gosto muito. Rosas de Papel, eu também gosto muito. Tem alguns outros livros dela que eu gosto também da escrita. Eu ainda vou apresentar a minha coleção que eu tenho dela. Mas eu não posso falar que ela tá entre as minhas favoritas. Mas eu também não posso deixar ela de fora. E por mais que eu odeio a maioria dos livros dela, tem livros delas que eu acho que são muito bons e que vale a leitura. No caso desse livro aqui em particular, ele tem uma temática muito forte. Que é um livrinho que fala sobre abuso infantil. De uma forma totalmente ruim de abuso infantil. E é um livro que tem investigação, tudo e tal. E o corde, gente. Eu tenho hora que dá vontade de dar uns tapas no corde aqui. Mas é um dos livros da Titia Palmeirão que tem um dos hot mais intensos que eu já li. E eu gosto muito desse livrinho. Ele tem um lugarzinho no meu coração pela temática dele. Porque eu gosto, pra quem me conhece, sabe que eu gosto de um livro de investigação de temas fortes. E esse livro traz uma investigação bem pesada de um tema bem pesado. Então eu gosto muito desse livrinho aqui. Então é isso, gente. Eu acho que apresentei as minhas autoras de bancas favoritas. Então se vocês gostaram, gente, não esqueçam de dar o seu like. Assistiu o vídeo? Tá assistindo o vídeo ali? Você tá gostando? Já deixa o seu like. Se inscreve. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pras notificações. Porque só assim vocês vão poder ver os próximos vídeos na hora que eu colocar aqui pra vocês. E se vocês deixarem o like, eu vou saber que vocês estão gostando. Então eu vou fazer sempre mais vídeos pra ir melhorando mais ainda. Então é até o próximo vídeo. A próxima resenha. Não sei se vai ser resenha, se vai ser vídeo. Tchau!